E aí galera, tudo beleza? Eu sou o Rogério Carvalho e hoje vou ensinar a vocês como vocês podem tirar timbres para tocar hard rock dos anos 80 na pedaleira Boys M25. A galera que curte ponjov, winger, doking, mister big, então a ideia é essa, fazer três timbres, um clean, um base e um solo para tocar nessa onda aí do hard rock dos anos 80. Então vamos lá? Vamos nessa! Ok galera, vamos lá, vamos começar aqui fazendo o time clean, ok? Eu vou entrar aqui na edição da pedaleira, eu vou zerar tudo aqui, tá? Vamos começar pelo compressor. Vou botar o compressor com o efeito número 1, todo em 50%. Próximo passo é ligar o preamp, eu vou usar o preamp 1, todo em flat também, 50%. Equalização também em 50%, grave, médio e agudo, tudo em flat. Agora vamos para o delay, o delay vai ser o delay tipo 4, aqui é a semínima, com 25% de repetições e 50% de volume, ok? Vamos agora para a modulação. Modulação vai ser a modulação 1, que é o chorus, com 50%, 50% e 50%. E por último, o reverb, o reverb vai ser o reverb tipo 2, com volume em 50%. Ok, está pronto o time clean, vou salvar aqui no patch 1, ok? Agora vou passar para o timbre 2, que é o timbre de base. Vou pegar esse timbre aqui, vou levar para o patch 2, vou salvar e vou editar a parte dele. O que muda aqui? Muda que eu vou desligar o delay, tá? E vou acrescentar uma distorção, vai ser a distorção número 8, com drive em 50%, tonalidade em 50% e volume em 50%, ok? Está pronto o timbre de base, é só isso. Vamos salvar aqui no patch 2. E agora eu vou fazer o último timbre, que é o timbre de solo. Vamos pegar esse timbre aqui, de base, vamos salvar ele no patch 3, tá? Vou entrar na edição e vou fazer as mudanças aqui. O que eu vou mudar aqui primeiro? A distorção, que era 50%, passa agora para 75%. E eu vou acrescentar um delay, tá? Deletivo 4, semínima, com 50% e 50%. Está pronto. Salvei. Beleza, então eu tenho aqui no patch 1 o som clean, no patch 2 o som de base e no patch 3 o timbre de solo. Valeu, galera! Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!